Dois homens foram engatados pela polícia, por quê? Porque estavam vendendo droga no Jardim Ideal. Os policiais militares que foram pra lá conseguiram localizar e retirar os infelizes de circulação. Eles foram encaminhados pra delegacia de polícia. O cabo Jackson e também o cabo René Lopes, em mais uma abordagem, há traficantes ali na zona leste de Londrina, na rua Pingo d'Água, mais apreensões dessa dupla. Agora, dois cabos. É isso, Castro? Agora, dois cabos. Recém-promovido o cabo R. Lopes, merecidamente, né? Em companhia do cabo Jackson. Quem conhece, quem assiste o programa do Camargo é que sabe do empenho, do mérito, da eficiência, do comprometimento dessa equipe com a sociedade, com nossa instituição e principalmente com a lei. São diversos flagrantes, são diversas pessoas presas que são encaminhadas para a justiça e, lamentavelmente, a gente constata a ineficácia da lei, não da polícia. Porque esses dois homens que foram presos nessa oportunidade já tinham passagens pelo crime de tráfico de drogas e pela mesma equipe já foram presos. E quando os policiais estavam em patrulhamento, viram esses dois homens na mesma movimentação de sempre. Tá parado na esquina, só observando a movimentação, chega alguém, pede alguma coisa, eles vão para o mato, buscam o objeto e fazem a entrega em troca de alguns trocados. O que eles presenciaram foi novamente o tráfico de drogas sendo acontecido ali naquele local. Eles fizeram abordagem a esses dois homens e encontraram os entropescentes que, segundo a observação, estavam ocultando próximo a uma reciclagem e próximo a um outro local. Eles dividiram essas porções para tentar, né, lubridiar a ação policial. Mas os policiais já estavam observando e deram o flagrante certeiro. Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia juntamente com o flagrante, que eram os entorpecentes e também o dinheiro trocado. Obrigada.